Ela é a expressão do que há de verbo É a noiva do leão, seu amor eterno Que faz até o seu jardim pra anunciar o seu amor E quando o mal tenta impedir o leão fugir E se luta contra o mal, ela é corajosa E se aponta para o céu, ela é gloriosa E se ela chora, o sentido, o noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Se pelo seu amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Se pelo seu amor o leão fugir Ela é a expressão do que há de verbo É a noiva do leão Seu amor eterno Que faz da terra seu jardim pra anunciar o seu amor E quando o mal tenta impedir o leão fugir E se luta contra o mal, ela é corajosa Se aponta para o céu, ela é gloriosa E se ela chora, ela é gloriosa E se ela chora, o sentido, o noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Sim, pelo seu amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Sim, pelo seu amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Sim, pelo seu amor o leão fugir Seja onde for, ele vem pra defender Sim, pelo seu amor o leão fugir